Quando pensamos no termo bruxa, logo nos vem à mente a figura de uma senhora de idade avançada, corcunda, com uma verruga em seu nariz, pontudo, voando em sua vassoura e quase sempre ao lado de um caldeirão enorme, onde cria seus feitiços, poções e venenos. Essa imagem se tornou a principal representação de bruxas em contos modernos, como é o caso da animação Branca de Neve e os Sete Anões, e Malévola. Além disso, tivemos inúmeras versões de bruxas que pegavam alguns desses elementos, mas modificavam o contexto de acordo com a visão de seus criadores, como é o caso da dona de casa na série clássica Feiticeira, a versão sexualizada no filme Elvira, Arranha das Trevas, o universo lúdico e fantasioso populado por bruxas na saga literária Harry Potter, dentre outros. Porém, uma das versões que mais se aproxima da representação original do termo, tanto na lenda quanto na vida real, veio no filme A Bruxa, de 2015, dirigido por Robert Eggers. A obra foi apreciada por trazer uma nova forma de fazer horror, sem apelar para jumpscares ou um antagonista claro, e sim utilizando da ambientação, da sugestão do horror e de temáticas mais densas para causar desconforto e dúvida no espectador. Dentre essas temáticas, duas delas são uma constante na mitologia clássica das bruxas, o confronto à religião e à cultura do patriarcado. Durante meados da Idade Média, as mulheres reconhecidamente bruxas não eram vistas como temor e preconceito, mas sim com respeito e até admiração, sendo integrantes vitais da sociedade da época, graças aos seus vastos conhecimentos e habilidades no campo medicinal e químico. Porém, conforme estudos do autor Joseph Campbell, a mulher que estava ganhando força e influência com o ofício das bruxas se tornou uma ameaça para a supremacia masculina, o que fez com que elas se tornassem uma figura antagônica a ser combatida sob a égide da religião católica, que no século XV se tornou ainda mais agressiva e intolerante. Nessa época, a chamada caça às bruxas se iniciou, principalmente, após o advento do guia Maleus Maleficarum, conhecido como o Martelo das Feiticeiras. O guia definia as bruxas como adoradoras de Satã e que suas habilidades e feitiçarias eram oriundas de um pacto com o diabo, devendo então ser capturadas e condenadas à morte para expiarem seus pecados. Embora a Inquisição da Igreja Católica tenha finalizado após o século XVIII, a representação da figura carrancuda e maligna da bruxa persiste até os dias de hoje. Felizmente, graças à mudança dos tempos e à revisitação de eventos passados, temos provas da verdade cruel por trás da lenda e como muitas das mulheres, que eram consideradas como tal, foram caçadas e mortas injustamente devido a uma cultura patriarcal e ao fanatismo religioso da época. Em face disso, a representação das bruxas passou por mudanças e atualizações, se tornando até mesmo um símbolo contra o preconceito e intolerância às mulheres e sua liberdade de escolha, algo tratado no já mencionado filme A Bruxa, e mais recentemente, na trilogia de filmes de terror da Netflix, Rua do Medo, que em seu capítulo final, amarra as pontas soltas dos capítulos anteriores e desconstrói os mitos sobre a maldição da bruxa, Sarafia. Com o final da parte 2, levando Jena a 1666 no corpo de Sara, a narrativa mostra como a maldição da cidade de Sheryside, antes um vilarejo campestre chamado de Union, teve início. Sarafia, uma filha atenciosa e que cuida de seu irmão mais novo, Henry, vai com suas amigas até a casa de uma viúva que se isola na floresta. Lá, Sara pega frutos silvestres de efeitos entorpecentes e os leva para uma festa entre os jovens do vilarejo, mas antes encontra um livro com desenhos e inscrições sinistras de magia negra. Ao chegarem na confraternização, sua amiga Hannah é assidiada por Caleb, mas Sara o impede e ambas se distanciam e têm um momento íntimo, mesmo sabendo que naquela época a prática era vista como pecado e condenável à morte por enforcamento. O que elas não esperavam é que tal momento fora presenciado por Mad Thomas, um louco e bêbado que vive no local. Em seguida, o vilarejo começa a sofrer pragas recorrentes nas plantações e no suprimento de água, o que é visto por todos como uma maldição. Tudo só piora quando o pastor Miller arranca seus próprios olhos e os de várias crianças e se prende junto a elas na capela, até ser morto por Solomon, amigo de Sara. Em uma reunião entre os homens do vilarejo, todos decidem que aqueles trágicos eventos são oriundos de bruxaria, como é de Thomas e Caleb acusando Sara e Hannah de serem bruxas devido ao seu ato pecaminoso, o que leva aos eventos que ocasionaram a decepação de sua mão e a morte por enforcamento de Serafia. Tendo testemunhado todos esses eventos, Gina se junta a seu irmão e a Christine, Berman, lhes revelando que a maldição não era oriunda de Serafia, mas sim de Solomon, que havia feito um pacto com o diabo, oferecendo a vida do pastor Miller em troca de poder e fortuna. Desde então, seus descendentes têm feito o mesmo ritual, sendo o último o xerife Nick Goode, o que também explica a prosperidade de Sunnyvale, em contraponto a decadência de Sherryside. Após toda a verdade ser revelada, Gina, Josh, Christine e Martin, um pichador injustamente preso por Nick, se unem no shopping de Sherryside para acabar de vez com a maldição perpetuada desde o século XVII por Solomon Goode e ainda salvar Sam de sua possessão. Com o fechamento da trilogia, os realizadores deixaram de lado o caráter nostálgico e referencial ao cinema de terror slasher e se voltam ao passado longíquo de filmes como o já citado A Bruxa. A ambientação, a reconstrução de época e o clima macabro que emulam o que foi feito neste filme, mas contando com a adição de violência gráfica do filme anterior e com a narrativa retornando a 1994 para o desfecho de tudo. Além disso, a trama interliga todas as pontas soltas da história, traz elementos mencionados anteriormente com uma porta emperrada da loja e desconstrói a lenda sobre a Bruxa Sarah Fier, que nada mais era que uma simples e gentil mulher, que desejava exercer sua liberdade de escolha para viver em amar quem realmente desejava. Porém, em face da submissão da mulher em tempos remotos e a uma visão distorcida dos ensinamentos da Igreja Católica, seu destino foi uma morte injusta e cruel. Tal desconstrução é potencializada pelo ato final em Vida de Sarah, que após perder sua mão em um combate contra Solomon, ainda assumiu sozinha a culpa pelos supostos atos de bruxaria, para assim salvar Hannah do mesmo destino. Porém, seus amigos verdadeiros a enterraram dignamente, revelando que a personagem era mais uma vítima e que o verdadeiro responsável pelas mortes em Sherryside estava oculto nas sombras. Porém, Jenna e seus companheiros conseguem enfim acabar com o ciclo de mortes, assassinando Nicky Goody e colocando um fim na maldição da cidade, tornando tanto Sunnyvale quanto Sherryside em cidades comuns, sujeitas à prosperidade e à decadência pela atitude de seus próprios moradores, e não por fatores externos e sobrenaturais. Ao retornar sua narrativa para tempos distintos ao longo de suas três partes, Rua do Medo se trata de uma obra metalinguística, que aborda diversas gerações e estilos do horror para referenciar e homenagear o que há de melhor no gênero, utilizando de clichês e convenções ao seu favor, e quando possível, os desconstruindo em prol da narrativa. Além disso, a trama traz em seu cerne temas socialmente relevantes e debates tabus, envolvendo sexualidade, intolerância religiosa, patriarcado, traumas familiares, máscaras sociais e como todos estes, independentemente da época retratada, permanecem nos dias atuais e ainda necessitam de ampla discussão, mudança de paradigmas e maior tolerância. Seguindo este raciocínio, a direção e o roteiro ainda aproveitam a oportunidade para desconstruir a imagem clássica da bruxa, vista como uma feiticeira e adoradora de Satã, em reconstruções posteriores à Inquisição da Igreja Católica. Por tratar de temas pesados, mas sob um contexto e abordagem adolescente, as três partes podem não ser um consenso entre o público, visto que seu alcance é voltado principalmente para a plateia juvenil, e pode não ser atrativa para grupos mais adultos. A exceção vai para a parte 2, que se compromete totalmente com o retrato da época setentista, tanto na ambientação quanto na violência gráfica, dos filmes de horror da época, sendo considerada por muitos como a melhor da franquia. Com sucesso de público e crítica, existe uma grande chance da franquia Rua do Medo ter continuidade, principalmente após o gancho da cena pós-créditos, onde vemos o local do confronto entre Jenna e Nick no subsolo do shopping, e contendo o livro da Viúva de 1666, que subitamente é pego por uma figura misteriosa. Além da cena em questão, a obra do escritor R. L. Stein é vasta e já rendeu centenas de histórias desde seu início nos anos 80, e que segue viva há mais de três décadas. Nada foi confirmado, nem pelos realizadores e nem pela própria Netflix, mas o primeiro passo foi dado, e há potencial a ser explorado em obras posteriores. O futuro segue incerto, mas é sempre algo bem-vindo quando uma obra é capaz de revisitar um gênero adorado e ainda adicionar discussões filosóficas e sociais pertinentes, e a trilogia Rua do Medo conseguiu fazer isso de maneira eficiente. Rua do Medo conseguiu fazer isso de maneira eficiente. Rua do Medo conseguiu fazer isso de maneira eficiente. Rua do Medo conseguiu fazer isso de maneira eficiente. Obrigado.